O Toledo é um aluno do método relâmpago que começou lá atrás e sentia até vergonha quando ele tocava junto com o pessoal na igreja e ele resolveu, ele ficava garimpando na internet garimpando informações e cada vez mais ficando mais maluco contando informação e ele compriu o método relâmpago resolveu dar um voto de confiança em poucas semanas em poucas semanas em um mês aproximadamente ele começou a estudar tanto, tanto em todos os dias duas, três horas por dia que em duas semanas, três semanas o pessoal da igreja começou a assustar com ele e falou, meu, o que está acontecendo com você? Exatamente E ele começou em pouco tempo em três semanas, teve um resultado fantástico a ponto da galera se surpreender e ele se emocionou até então que ele começou até a instruir instruir e melhorou a qualidade do grupo de louvor lá e não parou aí não ele continuou, continuou, continuou que a galera falou meu, me dá aula ele começou a dar aula então ele chegou em mim você lembra que você falou eu posso usar o método relâmpago para dar aula? eu falei, claro e está nesse resultado graças a Deus não, isso é uma coisa pode falar isso é uma coisa que eu fiquei eu fiquei receoso de te falar, rapaz porque eu fiquei pensando pô, ele vai falar pô, o cara comprou o método relâmpago para usar pô, para terceiros não era bem assim, né? mas eu fiquei meio preocupado de te falar e tu achar ruim, né? não, a intenção do método relâmpago a nossa missão é levar música para o mundo não só para o Brasil mas para o mundo tanto é que tem vários alunos em Portugal Estados Unidos o que mais, Cláudio? Cabo Verde tinha gente da live do Cláudio 5, do Uruguai mas total, total pode continuar eu não consigo não consegue ler aqui, fica difícil, né? não dá, não dá eu tenho um depoimento de de alunos aqui em que ela fala como sinto falta das nossas aulas me fazia muito bem era a realização de um antigo sonho hoje não estou conseguindo continuar os treinos sozinho é mais difícil sempre que vejo seus vídeos no Face me dá uma saudade e ao mesmo tempo uma alegria por ter tido a oportunidade de aprender com você então é um dos dos depoimentos de alunos que a gente recebe, né? mas vai passar essa pandemia e vai voltar tudo novamente com certeza olha só tem coisa que você não deve apagar não você deve imprimir e colocar num pago porque, ó isso aí é isso é um deles isso passa isso eu estou com uma última pergunta aqui pra você isso faz da gente carregar carregar assim uma energia carrega as baterias pra levar isso pra mais pessoas ainda né? eu posso até eu coloquei como pergunta mas do jeito que você falou já foi uma resposta eu ia te perguntar assim finalizando o que aconteceu na sua vida que você nunca imaginou que seria possível após obter os resultados do método relâmpago essa minha última pergunta que a gente até estourou o tempo aqui o papo é bom demais o Toledo é uma pessoa fantástica o que aconteceu na sua vida? eu me emociono contando essa história toda olha rapaz a resposta está naquela se é bom ouvir imagine tocar eu eu passei passei a colecionar palhetas tá vendo? hoje eu não vivo sem sem palhetas hoje tudo tudo na minha vida é relacionado à música é uma alegria constante é o tempo de você ouvir uma música no rádio ou você ouvir uma música antiga e puxa corre pega o violão e vou tirar essa música e você consegue tocar a música que você ouve pô aí não tem não tem coisa mais maravilhosa do que isso fantástico Toledo olha você está de parabéns ouvir uma música não quem está de parabéns é você Dona sou eu não isso tudo que eu te passei eu devo eu devo a você não só a você como a tua equipe toda aí que eu fico com você sozinho mas é eu é que devo muito a você rapaz se eu tivesse que comprar esse método relâmpago mais dez vezes eu compraria Música Música